Meu coração bate forte ao ver o alvorecer A festa da passarada enche o mundo de prazer Quem viveu no interior, gozando plena harmonia Não tem luxo nem vaidade, no peito bate a saudade Viveu em nostalgia É com muita satisfação que Luiz Goiânio Gersel da Viola Participa nesse grandioso trabalho do nosso amigo Jorge Carvalho Fechando os olhos se vê as campinas verdejantes As folhas da imbaúba prateando lá distante Saudade corrói a alma distante do seu rincão Da paisagem cintilante, do repique do berrante Te perdendo na imensidão Meu sertão é minha vida sentindo na existência Apesar de estar distante, exalto sua excelência Quem sabe um dia eu volto a ser o interior ano E Deus do céu poderoso, salve meu sertão ditoso Das mãos de homens profanos O carro de boi cantando e as aves em alvorada Os sons típicos da mata, a poeira da boiada Vivendo aqui na cidade, meu coração triste implora Dá-me força e ambição Pra fazer do meu sertão Minha vida de outrora